Muitas notícias aqui essa semana e eu não poderia deixar de comentar esse fato incrível, né? Fato incrível não, a gente já sabe. Os concursos ultimamente têm sido de uma dinâmica enorme, né? Quanto a quantitativa de vagas. A gente viu a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 300 mil, 333 mil só pra policiar o Rodoviário Federal nas 1.500 vagas. E agora no DPEM a gente viu ontem sair o quantitativo de vagas, tá? E a gente tem aí, pro cargo de agente, na ampla concorrência a gente tem 174 mil inscritos pra ampla concorrência, o que dá uma demanda de 791 candidatos por vaga, ok? É, 174 mil, acho que pra 300 vagas, se eu não me engano, dá uma demanda de 791 candidatos por vaga. Daí pra cotas diminui um pouco, né? Fica mais aceitável, 563 por vagas. Então a gente vê, ainda mais porque é nível segundo grau, a gente vê que o nível crescente de competição. O último concurso DPEM foram 50 mil inscritos, tá? 30 mil específico pra o cargo que seria hoje, mais ou menos comparando porque foi unificado 2, tá? Mas, então se você vê, triplicou ou 5 vezes mais o número de inscritos do último concurso. Então isso traz uma situação também do país, uma situação pandêmica, onde as pessoas procuram no serviço público uma estabilidade, né? Onde as carreiras policiais também se tornam atrativas e pelo cargo ser de segundo grau. Então a gente vê essa demanda alta, tá? Agora, conversando com vocês sobre a demanda, independente disso, tá? A gente sabe que a demanda, quantitativo vaga, a concorrência num concurso desses, se torna a ser enorme. Mas, tipo, a gente pode ter a noção de que uma grande parte também já não vai fazer a prova. E sem contar que os candidatos mais bem preparados, também a gente tem muitos que iriam fazer a prova, que passaram pra Polícia Federal, pra Polícia Rodoviária Federal e que já estão aí encaminhados, né? Então, porque muitos se inscrevem pra todos os concursos. Então, o que eu vejo, assim, apesar da concorrência grande, isso não é algo que pode abalar aquele que tá bem preparado. Aquele que estudou, tá? A nota de corte, eu acredito que apesar da ampla concorrência que tem, da grande concorrência, eu acredito que vai ficar muito perto do patamar. Claro, depende da prova, do estilo da prova, da dificuldade da prova. Mas creio que vai ficar muito perto do patamar da Polícia Federal, aí da Polícia Rodoviária Federal. Beirá aí os 70, 75 pontos, né? Então, provavelmente, até pelo último simulado que teve do DPEM, ficou... Acho que eles colocaram a nota de corte 72, 73 nesse simulado. Então, eu acredito que vai ficar muito por aí. Então, pra aquele que tá bem preparado, aquele que vem fazendo simulado, que vem estudando, acho que quantitativo de vagas não é o fator que mete medo nesse momento, né? É apenas um índice que dá como que tá a situação hoje pra concurso e o quanto ele é procurado. Pode ter que aumente um, dois pontos na média, pode ser que pela quantidade, tivesse uma menor quantidade, mas o que vale mesmo é a qualificação dos candidatos que estão fazendo, ok? Então, esse momento que nós temos, onde tem PCDF e alguns outros concursos, né? Torna um pouco diversificado. Então, vai haver algumas desistências no meio do caminho. Assim como pra PCDF, vai acontecer de ter desistência de quem fez a PRF e a Polícia Federal. Então, isso ajuda também a você que tá bem preparado. Então, basicamente, esse é o meu conselho. Esse é o meu... Boa sorte, né? Tem muitos amigos aí, conhecidos do canal, que estão se preparando e domingo vão fazer o DPEM. Então, aqui fica meu abraço, cara. Meu desejo aí de que você vá mesmo com muita sede aí. Se não deu na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, mas que o DPEM aí você consiga agarrar uma dessas vagas e ser feliz também nesse concurso aí, que é um bom concurso nível Federal, com possibilidade de crescimento, de um ganho maior do que só os R$6.000,00 iniciais. Então, eu desejo no meu coração uma boa sorte. Que esse domingo aí seja o dia perfeito, você encontre a prova perfeita, e que você esteja tranquilo e que tudo dê certo, tá bom? Esse é o meu desejo. Espero que seja um domingo de uma prova bem realizada, sem polêmica, com poucas questões anuladas, vamos torcer por isso, porque a pior coisa é você estudar, estudar e anular em várias questões. Então, que seja uma prova bem feita e que você esteja preparado para essa prova. Um grande abraço e se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, que isso ajuda o crescimento do canal e que a gente possa, sempre que você, concurseiro, precisar, a gente possa ter a nossa voz representando vocês, principalmente em assuntos polêmicos que a gente precisa, reforma administrativa, quando é necessário formar grupos da PRF, Polícia Federal para representar vocês. Então, a gente sempre coloca no canal aqui. Então, quanto mais visibilidade a gente tiver, mais fácil é de que a gente seja ouvido perante a sociedade, principalmente a sociedade concurseira ali e a sociedade de fora também. Ok? Então, por isso eu peço para você, inscreva-se no canal para que a gente seja representativo e inscreva-se no canal porque tem muita coisa legal, muita dica, muita técnica. Tem várias coisas que eu estou colocando ali e a gente está fazendo cada vez mais melhor, cada vez melhor, né, e cada vez bem mais interessante o canal para todos aqueles que gostam de concurso público, tá bom? Grande abraço e foco e domingo é nós na fita aí dentro do DPEM.